Se pudesse botar uma bomba de fumaça para melhorar tudo, a primeira coisa é que todas as pessoas exerçam seus potenciais positivos. Não um potencial negativo, porque senão o negro já está exercendo demais. Mas o seu potencial positivo. E daí o mundo seria naturalmente um lugar menos pior depois do melhor. Qualquer pessoa, quando encontra o que vem fazendo esse planeta aqui, que é dentro da missão, a parada acontece. Aquele lance clássico do caminho, o caminho aparecerá. A parada é assim. Mesmo que quando eu comecei, não tinha nada, 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 nada. Zero perspectiva de acontecer, qualquer coisa que não fosse se foder. Mas eu simplesmente não levei em consideração. Fui fazendo essa coisa. E fui caminhando e a parada foi acontecendo. A partir de uma analogia que eu uso classicamente, que eu vi até no filme, achei foda a parada. Que é tipo, lendas, né? Mas que tem tudo a ver a metáfora da parada. Tipo, pra quem... Enfim, tá ligado em cultura pop, Indiana Jones e tal, não sei o quê. A última cruzada, quando o cara tem que cruzar uma desfiladeira que não tem nada ali, o maluco tem que levar fé que ele tá e dá o primeiro passo. Só que, ó, não tem nada. O cara tem um abismo pra cair ali, só que, ou dá ou não dá, só que, ó. Os nazistas tão vindo atrás e o cara tem que chegar ali e o cara chega e... Enfim, quem for ver o filme, veja. Eu tenho uma foto minha com quatro anos de idade, sei lá, com um cartaz que eu mesmo escrevi, sei lá. Daqui não sairemos, sei lá. Tipo, era assim, sei lá. Eu vim disso. Meu pai era ativista contra a ditadura militar. Minha mãe era estudante de direito e tal também e tal. Enfim, na ditadura não era uma boa coisa ser estudante de direito, assim. Tipo, não. Era uma coisa saudável. E daí... Eu vim disso, assim. Então, naturalmente, eu entrei na música por isso. Entrei na música porque eu senti a necessidade de falar de coisas que eu tava vendo que... Tipo, saindo da ditadura militar, que era tudo falado nas entrelinhas, música toda, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu pensava assim, pô, a polícia mata, sei lá, a igreja tá roubando, não sei o quê. Precisa falar, claro, sei lá, o que é a parada. E daí, é... Daí encontrei isso com punk rock e tal. Eu já tinha... Eu já tinha uma... A coisa estética do rap desde 84, muito forte, por conta da própria coisa do rap que chegou a reboque da coisa do Michael Jackson no Brasil. Eu era Jackson maníaco total, sabia fazer as danças, a porra toda e tal, cantava junto. Então, tipo, aquilo ali juntou a coisa do break, foi a partir do break que tava vendo as coisas. E... E a coisa do punk rock nacional me fez... Eu ouvi o que eu queria falar. As paradas sobre rato de porão, tipo, inocentes, garotos pobres, as paradas que eu senti necessidade. E daí, quando teve o... Tipo, quando começou o rap nacional, tipo, tá aí DJI 1, racionais, tá parado e tal, isso também, pô... Falei, cara, dá pra fazer em português, que maneiro, tipo, que eu só ouvia a parada em inglês, né? E... E era difícil conseguir informação. Hoje em dia, a galera, quem tá vendo essa parada, vai, ah, dá um clique, sai daqui, dá um clique, volta, sabe o quê? Não era assim. Pra conseguir uma informação, demorava anos. Você ouviu uma música, pô, que que é isso aqui? Que estilo é esse? Foda, não sei, sacou? Vamos continuar ouvindo. Como é que é? Como é que consegue? Não sei, sacou? Um compactozinho aqui, uma fita cassete ali, sacou? Um programa de TV aqui, enfim, uma rádio alternativa que toca uma coisa. A música me trouxe até aqui, me mudou, sacou? Eu devo muito aos meus mestres, sacou? De música, assim, de música de mudança. Eu não considero música de protege, música de mudança. Eu tô aqui pra isso. Uma mudancinha, eu fico feliz agora. Se tiver um show com 300, 3 mil, 50 mil, 120 mil, um milhão, como já teve agora há pouco tempo na Bahia. Aliás, junto com o Baiana System, tipo, a parada é tentar fazer alguma coisa positiva de mudança positiva, sacou? A gente conseguiu fazer isso, meu irmão. Tá bom, sacou? Eu tô feliz. E, às vezes, você nem vê no geralzão, sacou? Você percebe no micro, mais do que no macro. Mas, com o tempo, vem o macro, sacou? A gente, quando tava fazendo o Lance do Plant, por exemplo, a gente, pô, meu irmão, era um monte de maluco e tal, não sei o quê, dando muito ponta de faca e tal, sacou? Mas, acabou que a parada, com aquela loucura toda, conseguimos botar um assunto em discussão, sacou? De uma forma que a coisa chegou num ponto que pode ser conversado por um juiz, pode ser conversado por um advogado, né? E, antes, era só questão de polícia. O marginal, o malandro e o caralho, foda-se, sacou? Então, assim, isso é uma mudança, cara. Tem vários outros ao longo do tempo. Muita gente, tem contato com muita gente que, desde que começou o seletor de frequência e tal, entendeu? Que, porra, que teve outra ideia a partir das letras e que agradece pela parada. E eu agradeço também porque isso significa que eu tô conseguindo cumprir a parada, sacou? A missão, uma das missões principais, se não a principal, é essa. Tipo, tem que fazer isso aí pra mim abrir minha cabeça e abrir a cabeça dos outros, sacou? O que acontece, basicamente, é o seguinte, né? A própria história do Lula, cara, tipo, eu, porra... O jeito que rolou a parada é um jeito bizarro, um jeito nazi, sacou? Você prendeu o cara sem prova e tal. Eu não boto minha mão no fogo geral. Conheço muita gente, tenho vários amigos meus, amigas que fazem parte do partido, PT, etc. E o nego fala, pô, não sei o quê. Fala, cara, beleza, respeito geral, sacou? Mas eu não posso botar minha mão no fogo geral pra um cara que, pô, fez a parada com o Geddel, com o Renan, com o Romero Jucais e tal. Mas, prender um cara sem prova é bizarro. Sendo que tem vários caras com prova, tucanos e afins que estão aí voando solto, né? Com o seu biquinho longo, né? Por aí. Então, é uma parada bizarra, né? Um negócio... Essa Lava Jato, pra mim, tinha uma parada que eu tenho pra mim que é um... Eu queria tanto derrubar a possibilidade. Isso que me faz também ter um pouco de crença no Lula, sacou? Porque o Lula fez coisas fodas também, tipo, ele fez várias coisas fodas, tipo, principalmente as paradas de... De trazer a população que tava na miséria, sacou? 40 milhões, 30 milhões de pessoas, que é muita gente. Isso é uma parada que não tem caô, não tem ninguém que fez isso no Brasil em todos os tempos. De trazer a galera, tipo, pra, sacou? Pra, em vez de ficar na miséria, na sobre-sobre-sobrevida, sacou? Ficar próximo de uma coisa humana, sacou? Isso é muita coisa. E só por isso ele já seria o cara, tipo, da parada, sacou? Eu não consigo não olhar pro outro lado também, sacou? Pra ver a junção com o PMDB, não sei o que, eu não consigo. Eu sempre fui independente, sacou? Minha vida inteira foi assim. E eu sempre fui ligado à política, desde sempre. Então eu tenho essa visão desde moleque, sacou? Não consigo ficar, tipo... Pra mim não tem super-herói, sacou? Não tem santo na parada, mas, tipo... Mas é importante saber o que, sacou? Porque hoje em dia a parada tá dividida assim. Ou você ama o Lula e você, pô, é tudo. O Lula é foda e ele é tudo de mais lindo do mundo. Nunca fez merda nenhuma. Ou você, o cara odeia e quer matar aquilo que é que o Lula seja, não sei o que, sacou? Ele passou muito triste isso, na verdade. Acho que é uma parada primitiva, sacou? Essa dualidade bizarra, assim, que você não pode discutir uma parada. Você não pode chegar na parada e botar a ideia, sacou? Eu tenho amigos de várias vertentes. Tem amigos, pô... Tipo, Castro, meu DJ, anarquista. Eu tenho metade do meu coração anarquista, metade do meu coração esquerdo. Por isso que tem essa... Essa parada, sacou? Tipo, a parte é anarquista, tipo... Volta o meio e fica, não pode essa parada. E daí, tipo... É isso, sacou? O negócio tá aí. Eu tenho, pô, amigo meu direito e tal. Não deixo de fazer amizade, cara. Eu não desfiz amizade com ninguém. Ninguém, no meio dessa confusão toda. E eu tô ativo na confusão. Fui fazer várias manifestações de golpe. Fui fazer... Parei até de ser chamado por alguns, depois que... Falava esse tipo de coisa que eu tô falando. Que, tipo, no meio dessa parada polarizada, você não pode despolarizar, sacou? E daí... Mas o que eu digo é o seguinte. A gente tem que parar pra ver como é que... De onde a gente veio e pra onde a gente vai. E, basicamente, pra onde a gente vai, a gente tem que ver de onde é que a gente veio. Porque eu, por acaso, e a minha geração inteira, que a gente, enfim, estamos aqui vivos com saúde, sacou? E fazendo coisas relevantes e tal, não sei o quê. E já conseguimos fazer várias micro coisas, sacou? Que fizeram diferença na vida de muita gente, enfim. A gente nasceu... A minha geração nasceu dentro da ditadura militar. Sacou? No auge. 73. Eu sou de 73. Então, assim... Qualquer situação que tenha... Já teve situação muito pior no Brasil. Muito pior. Sacou? Eu tiro por mim. Eu tô aqui, sacou? Consegui, tipo... Sacou? Não ser morto pela polícia. Consegui não estar no meio de tomar nenhuma bala. Consegui fazer as coisas acontecerem. Sair de um lugar completamente sem perspectiva. E botar as ideias no mundo. E trocar as ideias com as pessoas no Brasil e no mundo. E propor mudança. Propor mudança que acontece. Mudança comparada da legalização. E várias coisas que estão, tipo... Que estão no momento agora que você pode discutir isso de uma forma mais humana. Que na época não existia isso, sacou? A gente tem a nossa contribuição pequenininha com isso aí. Então, assim... Várias situações. É... Isso pra lembrar que existe vida no meio dessa confusão toda. Não pode entrar em bagulho de depressão. Sacou? Depressão, quando é depressão química do corpo, ok. Sacou? Mas quando é a parada assim do... Ah, tá acontecendo jornal, TV... Aí, cara, não pode entrar nessa, sacou? Porque... Isso é a arma que eles têm, sacou? A política do medo é a política mais antiga do ser humano. Assim, de dominação. A política do medo é a coisa mais antiga do mundo. Qualquer parada dessa... Tipo, se eu for ver... Coisa antiga de... Exército que ia invadir outro país. O nego fazia um jeito de ficar... Como se eu fosse muito maior do que era, sacou? A propaganda, o jeito de fazer... Tipo, isso antes de ter meios, sacou? Tipo, assim... Na época era só por um correio que era... Papiro, sacou? O cara falava... Meu irmão! Os caras chegaram e mataram o geral da aldeia. Os caras não sei o quê. Atacaram fogo em milhões de aldeias. Os caras são os maiores... Chegava um cara e o neguinho já caiu duro, sacou? Porque o cara nem precisava levantar a arma, porque ninguém já tava derrotado. Antes de chegar, sacou? Isso é feito pra isso. E a... Os meios de comunicação são os... Os porta-vozes separados, sacou? Que são basicamente... É... São... Se você parar pra pensar... Que a galera fica assim... Ah... Televisão, liguei o canal... Para pra pensar o que é constituído da televisão, sacou? É um... Tipo assim... Você não tem como ser dono de uma televisão se você não for rico, sacou? Ou um milionário, sacou? E a parte política... O editorial é todo feito pelo... O jeito que os milionários e os livros querem que as pessoas... Comuns pensem, sacou? Então se tem uma novela, né? Que fala... Ah, novela legal... Ah, tem vida de novela... Tem futebol... Futebol legal... E o cara fala a notícia... Ah, então deve ser legal porque é futebol da novela. Então assim... É todo um meio, sacou? Na verdade as pessoas tem que fortalecer sua mente... Assim... Brutalmente, sacou? E... E... E é isso, assim... Não dá pra cair na política do medo que é uma política... Primitiva que conta com o mais primitivo do ser humano. Sacou? E a gente tem que sair desse ponto... É... Do primitivismo, assim... Que é... Sacou? A gente tem que usar o que a gente tem, sacou? Na verdade agora é o momento de usar tudo que a gente tem. Tipo... O momento da vida do mundo, do planeta, do universo, sacou? É assim... Você tem que tudo que você aprendeu até agora... Bom... Nessa vida e em outras vidas tem que usar tudo agora. Porque tipo... Vai ter momentos do bicho pegar... O mundo vai dar uma degringolada absurda... Depois, tipo... Enfim... Pode ser que... Acabe tudo pra começar de novo... Pode ser que tudo aconteça... Mas... A gente, independente disso, tem que ser o que a gente acredita... Mesmo que tipo assim... O que vários mestres falam é que se você quer... Fazer uma nova humanidade... Não tá... Não tá satisfeito com o que tá acontecendo aqui... Seja você também essa... Essa parada, sacou? Você tem que ser a mudança... Você não pode... Ficar só apontando o dedo... E fazer a mesma merda que todo mundo faz, sacou? Você fala que o cara tá roubando... Aí vem um cara... Cai a carteira do cara no chão... Aí você... Opa! Sacou? Não... Você vai lá e corre atrás do cara e fala... Não... Tua carteira tá aí, sacou? Porque o cara vai ficar na merda... Vai precisar daquilo ali... Vai ser uma merda total, sacou? E muita gente eu vejo essa parada aqui... Porque a galera tipo... Reproduz, sacou? Reproduz... É... Modelos... É... De forma sinistra... Sem querer... Às vezes... Nem perceber... Então tipo... Tem um ditado anarquista clássico... Que fala que você não pode matar... O canibal... E herdar a fome dele... A coisa mais triste do mundo... A coisa mais triste... É matar o canibal e herdar a fome dele... Sacou? Isso é... Isso é uma coisa... Clássica do ser humano... Sacou? Ele vai... Entra pra mudar uma parada... E chega lá e vira igual... A parada é a seguinte... Tipo... Eu acho que a gente veio pra cá... Pra esse planeta... Pra evoluir... Só que a gente veio pra cá... Enfim... Cada um tem sua missão... Que tem que achar a missão... Várias vezes a pessoa gasta uma encarnação inteira... E não acha a parada... Porque nem procura... Eu acho que... Enfim... Isso não é a parada de... Ah... Não sei o que... Religião... É a parada básica... Básica... Tipo... É o base... Tipo assim... É o chão... Sacou? É... Não é nada de... De... Diferente... Sacou? Mas é que a gente tá tão atrás... E isso... Acaba causando um monte de... Enfim... Coisas necessárias... Que... Que... Não precisavam... Sacou? De... Depressões... Por aí... E... Nego... Ficar na merda... E... Não conseguir sair do lugar... Porque as vezes... Não... Não... Procurou o seu... O seu... O seu caminho... Sacou? E todo mundo tem um caminho... Tem uma parada... Tem um porquê... Então... A verdade tem que achar... A gente tem que achar... E ter coragem de procurar... De perguntar... De ficar... De ficar sozinho... Com a gente mesmo... Pra poder... Porque... A gente só vai saber disso... Se ouvindo... Sacou? E prestando atenção nos sinais... Então... É... Dentro disso... A minha perspectiva básica é a seguinte... A gente tem que ser o que a gente... Quer que o mundo seja... Sacou? A gente tem que... Ser o máximo possível isso... É... Se a gente está achando... Que o mundo está uma merda... Então a gente tem que ser uma coisa diferente... A gente não pode achar... Que o mundo está uma merda... E fazer a mesma coisa... Que faz o mundo ser merda... Você sabe? O que que faz o mundo ser merda? Tipo... Basicamente... As pessoas não terem senso de coletividade... Não terem... Tipo... Senso de irmandade... Não entenderem... Que é tudo uma coisa só... Que... Você ferrando aqui... Ferra ali... E faz esse dominoide merda... Que vai... Cagando tudo... Sem contar... Se você faz uma coisa... As coisas... As coisas... É... Importantes serem feitas... Eles fazem um efeito... Dominar... Sacou? O ciclo virtuoso, né? Em vez do ciclo vicioso... A gente está preso em vários ciclos viciosos... Assim... A humanidade, classicamente... E a gente, sacou? Todo mundo... No dia a dia... A gente tem... Tem escolhas para fazer... De qualquer coisa, meu irmão... O tempo todo... Escolha, escolha, escolha... Se a gente conseguir escolher... Melhor do que pior... A maioria das vezes... A gente anda mais, sacou? A onda é essa? Normalmente quando a galera fala que é realista... Tipo, o nego fala... Ei, realista é pessimista... Mas... Mas eu... Mas eu me considero realista por isso, assim... É... Eu acredito... Que a gente tem muita coisa ainda... E me dói essa parada de... Pô... Ver tanta gente com potencial foda... Sendo desperdiçado... Se encontrar... Nego, pô... Na rua... Pedindo grana... Sei lá... Em presídio... Caralho... Vários lugares... Ou uma pessoa que não consegue... Não... Não... Achou o que vem fazendo nesse planeta... E fica mal em casa... Pô... Depressiva... Pessoa que... Tem talentos mil para várias coisas... Não tem oportunidade de pegar... De ter uma... Um ensino... Uma... Uma parada... Que de repente o cara seria mais foda... Que o cara que já tá formado ali... Que nem tenha parada pro cara... E o cara tem aptidão natural... Mas não teve acesso àquilo ali... Isso é triste... Porque... É... Pra mim... A coisa do ser humano é... Se tipo... Se pudesse bater uma... Um tchum... Uma bomba, assim... De... De fumaça... Pra melhorar tudo... A primeira coisa é essa, assim... Tipo... Que todas as pessoas... Exerçam seus potenciais positivos... Tipo... Não potencial negativo... Porque senão... Já tá o negro... Já tá exercendo demais... Mas... Potencial positivo... E daí... O mundo seria... Tipo... Naturalmente... Um lugar... Menos pior... Depois melhor... Tem sempre que... Tem que fazer melhorar... E... Em todos os aspectos... Pra mim... A coisa física, mental e espiritual... Tá tudo junto... Não tem... A igreja, não sei que... A parada que... isso aqui é separado, não tem isso, é o dia a dia, eu to no banheiro, to dormindo, andando na rua, corpo, mente e espírito, foda-se, isso é natural, tem que ser natural, não tem parada ritualística, não sei o que, eu acho que o natural é o certo, cada religião tem esse ritual de algumas coisas, mas a coisa tem que ser entendida como uma coisa do dia a dia, não tem misticismo, não tem porra nenhuma, como diz, essa parada é a real, se você entende isso, você vai mais longe.